Decorria o ano de 1963, quando pela primeira vez a 12 de abril na freguesia da Agualva, Ilha Terceira, se realizava ao vivo a Paixão de Cristo. Este evento religioso, todo ele feito ao ar livre e em vários pontos daquela bonita e pitoresca freguesia à qual muitos chamavam o Pumar da Ilha, pelos muitos pumares ali existentes, bastante produtivos e de variadas frutas. Este evento foi uma iniciativa do padre José Nunes Coelho de Menezes, que alguns meses antes, ou seja, a 25 de julho de 1962, tinha ido exercer o sacerdócio daquela paróquia. Este evento aconteceu por três vezes nesta freguesia da Agualva e julgo ter sido o único do género na Ilha Terceira. Realizava-se de três em três anos, tendo acontecido pela segunda vez a 8 de abril de 1966 e pela última a 4 de abril de 1969. A encenação coreográfica, preparação de textos bíblicos, cenários construídos ou naturais, estavam sobre a orientação do padre Menezes, que contou com a participação da comunidade local, quer para figurantes, quer na preparação de cenários e roupas, que levasse este evento, que marca a era cristã, ao mais real possível. Sendo o povo terceirense um povo de fé, na pessoa de Jesus Cristo, de grande religiosidade e prestação de culto à Igreja Católica, facilitou certamente a preparação e a realização de todo o evento. Nesta primeira foto, temos a última ceia de Jesus Cristo, na companhia de seus discípulos, os apóstolos, aos quais Jesus, como a profetizar a sua morte e todo o seu poder divino, que iria prevalecer pelo tempo fora, disse ao repartir do pão, gesto este praticado por todos os sacerdotes nas Eucaristias, Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois pegou no cálice, ergueu e disse Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Aqui assiste-se ainda à última ceia, num plano visual mais abrangente dos espaços circundantes, onde se pode ver centenas de pessoas a assistir, pumares junto às habitações e, ao fundo, a igreja paroquial desta freguesia da Agualva. Jesus, aqui falando para os seus discípulos, disse Um de vós me atraiçoará. Questionado por todos, de qual seria, quando chegou à vez de Judas, este perguntou Serei eu, Senhor? Jesus respondeu Tu mesmo o disseste. Judas levantou-se e abandonou o recinto. Nenhuma outra freguesia da ilha teria espaços para cenários naturais tão apropriados para este evento como a freguesia da Agualva, pela sua vegetação, formação geológica, paisagem geográfica e toda uma conjuntura habitacional e de acessibilidades que muito facilitaria as mais variadas etapas da paixão de Cristo. Aqui, o vemos no Horto das Oliveiras, orando enquanto os discípulos dormiam. Ainda no Horto das Oliveiras, Jesus, orando e sentindo ele também a angústia da morte, vê descer dos céus um anjo que o vem consolar. Dali, e na maior tristeza, vai de novo ao encontro dos seus discípulos, os quais, por duas vezes, encontrou dormindo. Disse-lhes agora Dormi e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E assim, por entre o arvoredo do Horto e da escuridão da noite, surgiram lanternas e aqueles que tinham por missão levar Jesus preso. Com eles, vinha Judas, o qual aqui vemos aproximar-se de Jesus para o saudar com um beijo identificando-o. O beijo da traição. Beijo que arrancou dos lábios de Jesus a célebre frase Judas, com um beijo me vendeste. Neste quadro, vemos Jesus a ser levado logo após a sua prisão pelas tropas e outros figurantes onde se inclui Judas ao Sinédrio, onde seria sorrado e zombado por alegar ser o Filho de Deus. Também se pode ver no plano arquitetónico e de vivências da época uma casa de arrumos de dois pisos em pedra, muito típica do meio rural, que servia para arrumar as alfaias agrícolas, carros de bois e outros utensílios utilizados na agricultura. Mais ao fundo, vê-se o grande peão de milho, já quase inexistente nos dias de hoje. Aqui vemos Pilatos apresentando Barrabás e Jesus à multidão. Depois deste sofrer torturosa flagelação e por ser habitual na Páscoa libertarem um preso, Pilatos perguntou Qual dos dois creis que seja libertado? Ao qual a multidão em uníssono e enfurecida respondeu Barrabás! Assim, se ia cumprindo a profecia em que o Filho de Deus, feito homem, morreria às mãos do mundo para o salvar. Este quadro passa-se numa habitação de moradia ainda existente na freguesia com alguns traços arquitetónicos bastante apropriados para o efeito. No mesmo espaço onde Pilatos propôs à multidão a condenação ou a libertação de Jesus, recebe este agora, Pilatos, bastante receoso, a visita da esposa que a filita lhe vem narrar um sonho que teve que passava pela não condenação de Jesus. Pilatos tentou por várias vezes inocentar Jesus, mas a pressão dos sacerdotes sobre ele não o permitiram e foi então que Pilatos, num gesto simbólico, lavou as mãos. Neste quadro, em grande plano, vemos os figurantes zombando e pedindo a crucificação de Jesus, quando este, depois da flagelação, junto com Barrabás, foi por Pilatos apresentado à multidão para que esta se pronunciasse qual dos dois devia ser posto em liberdade. Este espaço, preparado para as instalações do Sinédrio, julgo ser o das traseiras da escola primária da freguesia. Aqui, vemos Jesus a ser levado ao sumo sacerdote Caifás, onde foi interrogado e humilhado perante uma multidão exaltada que, em burburinho e gritos, pediam a sua morte, a sua crucificação. Começa o percurso de Jesus até ao Calvário para ser crucificado. Em grande plano, vê-se Caifás, os anciãos e demais súbitos a acompanhá-lo para assistirem aos preparativos e crucificação de Jesus. Desde a prisão ao julgamento e condenação de Jesus, tudo foi ilegal perante a lei hebraica. Os príncipes, sacerdotes, escribas e anciãos maniataram tudo para que Jesus fosse preso, condenado e executado no mínimo espaço de tempo por se aproximar o dia de Páscoa. Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. À frente, destacamos a figura do reverendo Padre Menezes, parco da freguesia da Agualva, a pessoa que organizou e coordenou todo este evento da Paixão de Cristo. Aqui vemos Jesus falando às mulheres que, chorando compadecidas, o acompanhavam. Foram estas as suas palavras. Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos, porque virão dias em que se dirá Felizes as estereis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Nesta etapa, vê-se Jesus em grande plano já bastante habilitado, exausto pelo martírio, pelo percurso, privações e pelo peso da cruz. É aqui ajudado por Simão, um cirneu que, regressando do campo onde trabalhava e cruzando-se com Jesus e toda a multidão, foi obrigado pelos soldados romanos a carregar com a cruz. Continuando Jesus, a sua caminhada para a morte sempre debaixo de grande aparato militar da época e de uma enorme multidão que, impávida, assistia a todas as estruturas infligidas, sabendo todos dos milagres, testemunhos e presença de Jesus, que o seu único crime foi assumir-se como filho de Deus, o que, para o sumo sacerdote e príncipes da igreja, era uma blasfémia, um crime, para o qual o castigo era a morte. Ainda aqui, vemos o criminoso Barrabás, que, sendo solto a troco da condenação de um inocente, usa de uma corda para o arrastar, para o humilhar, para o arrasar. Crucificação de Jesus Perante uma imensa multidão, Jesus, já bastante fragilizado, foi colocado na cruz e pregado de pés e mãos. Pregos esses, que iriam suportar o peso do seu corpo até o suspiro final, quando a cruz fosse erguida. A crucificação, na época, era prática corrente de castigo, testemunho para todos como a justiça era pesada para quem transgredisse as leis. No caso de Jesus, uma justiça manipulada pelo poder religioso na altura, que iria cometer, ao crucificar o inocente, a maior barbárie da lei dos homens, para que, aos desígnios de Deus, era o cumprir das profecias. Jesus, agonizando no Monte Calvário, onde foi crucificado junto com dois ladrões, como se um deles se tratasse. Este quadro não aconteceu sempre no mesmo sítio da freguesia, pois, como já referi, a freguesia da Agualva é uma freguesia com espaços, vegetação, arruamentos e toda uma sensibilidade religiosa do seu povo, para que um evento desta natureza e dimensão fosse bem sucedido. Descida de Jesus da Cruz depois deste expirar. Ao aproximar-se o fim do dia da sexta-feira, era urgente retirar os corpos da cruz e sepultá-los antes que brilhasse a primeira estrela no firmamento, pois preparavam já a Páscoa e o dia de Sábado é solene para os judeus. O corpo de Jesus foi descido com todo o cuidado e depositado nos braços de sua mãe. Maria sentada junto à cruz, onde seu filho foi crucificado, amparando-lhe a cabeça em seu regaço. À volta, vêem-se homens e mulheres que acompanharam Jesus e sua mãe em todo este processo engendrado pelos sumo-sacerdotes e príncipes da igreja. Estes contribuíram de forma ilegal perante a lei hebraica numa corrida contra o tempo pelo aproximar da Páscoa a festa judaica para assim cometerem o maior crime da história da humanidade, uma vez que Jesus, até aos dias de hoje, é proclamado o Salvador do mundo. Jesus aqui a ser levado do suposto Monte Calvário para a igreja paroquial. Pode-se constatar nesta foto um plano visual mais alargado, onde os imensos figurantes que participaram neste evento religioso, como as centenas de pessoas de toda a ilha que ali se deslocavam para assistir a toda uma encenação inédita na Ilha Terceira. O discípulo João, sempre próximo e fiel a Jesus, aquele que, na última ceia, tinha encostado a cabeça no seu ombro, ampara agora, junto com Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, que, dolorosa e mutilada pela dor, chora a morte do seu filho. Jesus Cristo, envolto no sudário com que iria a sepultar. Neste quadro, há um personagem muito interventivo, José de Arimateia, que, segundo alguns dados bíblicos, era membro do sinédrio que condenou Jesus. Outros dados indicavam que era um discípulo muito rico, que admirava Jesus e que, por influente que era, tinha pedido a Pilatos o seu corpo, para o qual, ele próprio, preparou o sudário e o túmulo onde Jesus foi sepultado. A realização deste evento na década de 60 na freguesia da Agualva pela grandeza do acontecimento histórico que marca a era cristã no mundo, pelo impacto que teve em toda a Ilha Terceira, pela qualidade de encenação, dos trajes, dos figurantes, dos locais e da evolvência da comunidade agualvense, merece ser um registro honroso na história da freguesia a delegar para as gerações vindouras. e aí a delegar